Olá! Olá! Então também vais treinar? Não. Só vim dizer olá à Ema. Good morning! Good morning! A nossa ama está de folga. Podemos treinar os dois? Claro que sim! Claro que sim! Gêmeos! Gêmeos! Gêmeos? Twins? Que é isso? Ah! Gêmeos! Está bem! Olá! Sou eu, olha! Peekaboo! Ela não está a reconhecer com o capacete! Joel, ela tem ramelas! Tem! Claro que tem! Tem sempre! Estás ramelosa! E mais? Mas está sempre bem disposta! O que é que vamos treinar depois dos Gêmeos? Resistência muscular! Uou! Não tens plano, pois não? Tenho, tenho! E ela? O que é que ela vai treinar? Ela vai treinar brincadeira! Brincadeira! Ok! É importante! Rui, bora lá treinar connosco! Não, eu vou para casa! Está bem! Hoje vamos fazer um circuitozinho! Vamos! Eu e o Joel! Um circuitozinho, ok! Se quiseres fazer um circuitozinho, é treino de resistência! Sim! Achas que devia treinar já? Acho que sim! Tem uma boa qualidade! Tem! A Ema! A Ema tem boa qualidade! É verdade! Sabes que isto vai ser um vídeo para practice, para lançar isto! Mas vais lançar tudo? Não! Vou cortar! Vais ter que cortar algumas coisas! Vou curtir e cortar! Vais curtir e cortar! E vais arrasar! E vais arrasar! Então bora! Chega da brincadeira e vamos treinar! Então bora! Mas se eu treinar agora já não treino à tarde! Pois! É? É! Rafael Cabrita! Vambora! Vamos já preparar o circuito! Little Goat! Vem! Vou estacionar a bicicleta! Cabrita é Little Goat! Little Goat! Tá bom! Tá bom!